Aqui no município de Rolim de Moura, nesta segunda-feira, dia 19, acontece mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 Desta vez, de 63 a 64 anos A gente vai conversar agora com o Gerson Bastos, que é a diretora aqui da Policlínica E vai falar pra gente um pouco mais como que está essa vacinação hoje Nós colocamos hoje para atender de 64 e amanhã vai ser 63 anos Nós organizamos um monograma de atendimento através dos nossos acessos, através da mídia, das redes sociais também E graças a Deus está tranquilo hoje que o pessoal está vindo vacinar, não estão deixando de vir os idosos Mas estão vindo bem de boa, até porque nós temos hoje 3 metros atendendo aqui também E sabia que a demanda ia tumultuar, essa era a preocupação nossa Mas graças a Deus está transcorrendo tudo normal, tudo tranquilo Entre hoje e amanhã vocês esperam receber mais ou menos quantos idosos? Em torno de 290 idosos Bastante idosos? Muito, muito, aí você multiplica por 2, que é os acompanhantes, né? Ver quanto vai dar Então essa é a preocupação nossa Então nós dividimos dessa forma Mas está tudo sob normal, graças a Deus, está tranquilo Não podemos reclamar não, certo? Também ganhamos uma tenda, o Sr. Roberto, o secretário de Junto conseguiu uma tenda também Vamos instalar uma tenda de hoje para amanhã aqui na frente Vai ficar até melhor poder receber as pessoas, os pacientes Para não aglomerar Vai ficar muito bom, graças a Deus Acho que estamos agora tomando o rumo certo, né? E com o apoio também de algumas pessoas que estão nos ajudando Estou muito grato a essas pessoas e grato a Deus por isso Sr. José, o senhor fez questão de vir tomar a vacina hoje? Com certeza, estava aguardando muito tempo, estou muito emocionado E é para isso que nós estamos aqui, se Deus quiser a segunda dose Estou aqui de novo E todo mundo tem que vacinar O senhor acredita na eficácia da vacina? 100% Ela pode não ser 100%, mas acredito 100% Vale a pena? Com certeza, tem que vacinar